Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu assisti no domingo o documentário da Netflix que se chama O Dilema das Redes Sociais. E o que eu achei interessante nesse documentário é que teve entrevistas de ex-funcionários que trabalharam nas redes sociais, como Facebook, Twitter, Instagram, entre outros. Então, eles sabem muito bem a tecnologia que é usada nessas redes sociais e também como é usado os algoritmos, né? E eles estavam com uma visão muito tenebrosa, assim, das redes sociais, porque eles falam de como as redes sociais, elas manipulam e elas influenciam nos nossos gostos, nas nossas opções. Que quando você acessa uma foto e curte, de repente, através dessa tecnologia de inteligência artificial, de uma certa maneira vai influenciando inconscientemente os seus gostos, os seus pensamentos. Porque quando você curte uma foto, aparece várias outras fotos parecidas com o que você curtiu ou, por exemplo, você leu alguma coisa e aí você curte e aí também aparece temas parecidos que você curtiu e aí, de repente, você vai se fechando, né? Porque a rede social vai te direcionando através daquele ato que você curtiu, né? Um comentário, um texto ou uma foto. E a partir daí, você sem querer, você vai sendo influenciado, né? Porque é uma coisa, assim, subliminar. Eles vão, aí de repente, eles vão inserindo ideias, pensamentos, não no plano consciente, mas sim inconscientemente. E aí eles abordam essa questão, principalmente, né? No problema da polarização política, que você, que as redes sociais, elas são, elas têm um grande problema com isso, porque a pessoa, de repente, ela curte uma coisa, aí vai oferecendo só aquela coisa, só aquela opinião semelhante, só as mesmas ideias. Aí, de repente, quando você vê na sua rede social, você só tem pessoas que pensam parecido com você, né? E aí é por isso que surge a polarização, porque você não tem acesso a outra opinião, você não tem acesso a outras ideias. Então, você vai só, a rede social, ela vai te empurrar só para a mesma coisa. Por que? Por que que acontece isso? Porque isso facilita, na hora, né? De comercializar e também as negociações dos anunciantes. Porque, através do algoritmo, né? O que que acontece? Vêm as propagandas, porque a rede social, ela não vende nada, e ela é o produto, né? Porque os anunciantes vão patrocinar essas redes sociais. Então, quando, quanto mais cliques, uma página é acessada, um perfil é acessado, mas os anunciantes, eles vão estar lá para injetar dinheiro. Aí, é esse que é o problema, porque, como tudo é feito de uma maneira, de uma inteligência artificial, não tem humanos controlando isso, o que que acontece? Muitas vezes, nem os anunciantes sabem que estão promovendo páginas com conteúdos que prejudicam a sociedade e até as democracias, né? Porque são páginas que promovem fake news, que difamam a vida dos outros, né? Os outros que ficam falando em verdades, né? E é por isso que tem que ter uma regulamentação, como as pessoas falaram, né? Os especialistas e os ex-funcionários precisam ter uma regulamentação para, justamente, parar com essa... Parar, né? Porque alguém tem que avaliar o que está acontecendo nas redes sociais, porque, do jeito que está, está tendo muita manipulação. E, com isso, estão surgindo essas coisas que a gente vê aí, entendeu? Linchamentos, pessoas que combinam na rede social para linchar as outras pessoas, enfim, isso aí, e também para difamar os outros, então, e ainda mais polarizar a política, radicalizando tanto direita como esquerda. Então, é muito complicado. Além disso, o documentário, ele aborda um pouco essa questão da geração Z, né? Porque as gerações anteriores, elas têm outros paradigmas, né? De uma sociedade antes da internet. E essa geração Z, não, ela já... Depois de 96, né? De 1996, do século XX. Depois dessa data, quem nasceu depois de 96, é a geração Z. E essas pessoas já nasceram com a tecnologia das redes sociais, entendeu? E aí, o que que acontece? Elas estão tão influenciadas nisso, de tirar foto, colocar filtro, e que aí começa a ter um problema de imagem, porque ela vai, começa a seguir pessoas, né? Que botam um monte de filtro, um monte de coisa, e elas acham que isso é a realidade, mas não, é tudo manipulação, né? De filtro, de rede social. Então, também aborda sobre essa questão que você tem que ter cuidado, porque as redes sociais, né? Principalmente essas redes de fotos, que botam, né? A pessoa parece ser irreal, parece ser um boneco, que isso aí dá um problema de imagem, porque a pessoa vai olhar, vai se comparar, vai se achar um lixo. Então, assim, começou e também teve essa reflexão. Aí, o que eu achei interessante, que eu gostaria de abordar, é que eu me lembrei, depois que eu vi esse documentário, eu me lembrei de um filme, que eu até vi na Netflix também. Esse filme é de 2010, e quem foi o protagonista foi o Leonardo DiCaprio. A Origem. Que o filme é justamente isso, que ele entra no sonho das pessoas, a pessoa está dormindo, então ele entra no inconsciente das pessoas e vai implantando ideias, que não são das pessoas, para as pessoas justamente serem influenciadas a seguir um caminho. E, cara, eu fiquei pensando, será que de uma certa maneira, quando a gente fica muito tempo preso nas redes sociais e a gente fica curtindo fotos e tal, será que de repente, através de todo esse recurso tecnológico, vai criando ideias na nossa cabeça e vai criando coisas que não são originalmente da gente? e até que ponto a gente é influenciado com isso? Até que ponto a gente, poxa, não tem que parar para pensar, para fazer uma reflexão, para não sofrer tanta influência disso? Então, assim, só foi isso que eu queria jogar, assim, falar. E outra coisa também que as pessoas do documentário falaram, sobre a questão da mágica, que o mágico, ele justamente, ele conduz os espectadores para olharem para onde ele quer que os espectadores olhem, para justamente fazer a mágica, para fazer o truque da manipulação. Então, eles usaram essa comparação com a questão da manipulação das redes sociais. E aí eu fiquei pensando, poxa vida, né? Caraca! Eu tenho que parar um pouco de ficar muito tempo na rede social, né? Porque aí eu comecei a observar que quando eu assisto um vídeo, aí vem outros vídeos com temas parecidos. Aí você vai clicando, vai clicando, vai clicando, e aí você passa quase duas, três horas, e aí com isso vai aumentando, né? Com isso vai acessando, e aí com isso a rede social ganha dinheiro dos anunciantes, e isso tudo sem nenhum tipo de fiscalização humana, né? Tudo feito por inteligência artificial, algoritmo, caraca! É muito sinistro isso, né? Então, assim, a gente tem que pensar um pouco, a gente tem que rever e ver uma maneira mais construtiva de acessar nossas redes sociais. Então, assim, eu recomendo esse documentário, tá? Agora, também tem uma coisa, né? Assim, tipo, a gente não pode achar que aquelas pessoas estão falando também a verdade absoluta, mas escutar e observar, né? Por exemplo, eu acho que eu já estou querendo diminuir um pouco, botar metas, assim, só ficar 20 minutos ou 30 minutos para justamente ver outras coisas, entendeu? Para não ficar quase um zumbi só ficando, porque às vezes, gente, às vezes eu fico pressionada, às vezes eu fico curtindo foto no automático, entendeu? Então, pô, será que eu estou vendo aquela foto mesmo? E aí eu estou só curtindo, é uma coisa muito viciante. E aí é interessante que até teve uma coisa, uma informação, né? Que os únicos, as únicas indústrias, né? Que colocam a pessoa, o consumidor de usuário, é as drogas e a internet. E realmente é uma coisa muito viciante, porque a gente fica vendo foto, e fica curtindo, e fica curtindo o vídeo, aí fica aquela coisa automática, sabe? É muito complicado. É por isso que vejam, vejam esse documentário, principalmente quem tem criança pequena, quem tem filho adolescente, eu acho que precisa assistir, precisa ver, para justamente ver como vai lidar, né? com os filhos mexendo nessas novas tecnologias, nas redes sociais. Então, é isso, gente. Só um anexo, porque eu esqueci de falar uma coisa. porque quando eu falo que através de uma inteligência artificial, vai inserindo informações para a gente, quando a gente vai clicando, vai curtindo algum conteúdo, os anunciantes, naquele espírito capitalista, para eles está tudo ótimo, né? Porque através de uma inteligência artificial, eles vão inserindo os seus anúncios, né? Aonde em sites que dão muito, dão muito clique, e aí com isso também os produtos que eles estão anunciando, também vão ser mais vistos, e com isso eles vão ganhar mais dinheiro. essa questão do capitalismo predatório, o capitalismo selvagem. E isso aí, de uma certa maneira, tem que ser revisto, né? E outra coisa também é a questão da tecnologia. Porque você usar a tecnologia como um instrumento, porque teve até um cara lá da série que falou isso, que durante, desde muito tempo, eras remotas, né? Que o homem era das cavernas, digamos assim, ele sempre precisou de instrumentos, né? Então, ele construiu instrumentos para conseguir caçar, fazer as coisas que tem que fazer. Então, quando você usa a tecnologia como instrumento para ampliar as suas atividades e os seus dons, é uma coisa. Agora, quando a tecnologia ela chega num ponto em que ela vai interferir na sua cabeça, no seu psiquismo, aí é uma coisa muito complicada. e aí é por isso que precisa ter muita discussão e reflexão sobre isso.